com os craques do mês durante o Campeonato Brasileiro. O primeiro deles foi o Scarpa, em abril, do Galo. Depois veio o Estevam. Mas por que maio e junho estão juntos? É porque em maio tivemos apenas duas rodadas de campeonato, por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. O Brasileirão foi paralisado e a gente optou por fazer uma enquete só. Em julho foi o Matheus Pereira. Em agosto foi o Thiago Silva. Com ele, o Fluminense não perdia, dava uma grande arrancada. É só o Campeonato Brasileiro. Aí, em setembro, foi o Alan Patrick. Já representando o que era o renascimento colorado na temporada. E, cristalizando esse renascimento, o Bernabé em outubro. O grande jogador do mês do Campeonato Brasileiro. E agora a gente vai eleger o do mês de novembro. E como as rodadas de dezembro são tão decisivas, apesar de serem só duas, terá também o craque do mês de dezembro. Os candidatos a craque do mês de novembro, a gente coloca na sua tela agora. O Rafael Veiga disputou os seguintes jogos contra o Corinthians, contra o Grêmio. Contra o Palmeiras, quando marca gol e a seleção da rodada. Perdão. Contra o Bahia. Contra o Atletico-Niense, quando marca o gol da vitória e a seleção da rodada. E contra o Botafogo. O Wesley jogou contra o Criciúma, contra o Vasco e contra o Bragantino. Marcou gol em todos os jogos, como você bem pode ver na sua tela. E foi seleção da rodada contra o Bragantino. O Garro, que é o próximo candidato. Jogou contra o Palmeiras, gol e assistência, seleção da rodada e craque da rodada. Contra o Vitória, duas assistências, seleção da rodada e craque da rodada. Contra o Cruzeiro. Contra o Vasco, dois gols e assistência, participou dos três corintianos, seleção da rodada e craque. E contra o Criciúma, seleção da rodada, com gol e assistência também. Desempenho extraordinário do argentino. O mês dele é extraordinário. E como o Corinthians vem de sete vitórias seguidas, Yuri Alberto completa a lista. Ele tem gol contra o Palmeiras, seleção da rodada e gol contra o Vitória, gol contra o Cruzeiro, dois gols contra o Criciúma, quando também foi seleção da rodada. O Corinthians tem dois jogadores desempenhando muito bem junto com o time que vem de sete vitórias seguidas. E nesse mês em que o Vitória escapa do rebaixamento, o Alejandro também aparece como candidato. Ele tem gol e seleção da rodada contra o Furacão. Gol contra o Corinthians, nesse presente do goleiro Hugo. Enfrentou o Criciúma e marcou o gol do empate contra o Botafogo, no Newton Santos, quando também foi seleção da rodada. Aí você em casa me diz, pá, peraí, o líder não tem candidato? Pergunta ali, não. O líder não tem candidato? Não, porque no mês o líder não teve um grande desempenho. Ele começa a vencer no Vasco, 3x0. Beleza. Jogo em que o Luiz Henrique é brilhante. Mas depois ele vai empatar com o Cuiabá 0x0. Vai empatar com o Galo 0x0 no Independência. Vai empatar com o Vitória em casa 1x1. E vai ter contra o Palmeiras uma grande exibição. Então ele tem o Luiz Henrique brilhando contra o Vasco. Almada brilhando contra o Palmeiras. Na nossa opinião, insuficiente para ter um candidato a craque da rodada. Alguém protesta? Não. Não distribuiu bem. Muito bem. Perfeito. Então com isso, vamos à nossa eleição de craque do mês. Veiga, Wesley. Mostramos os candidatos há pouco, né? Pode ir passando de novo enquanto eles decidem. Veiga, Wesley, Garro, Yuri Alberto e Alejandro. Parece que a gente vai passando aquelas imagens todas enquanto a mesa vai se decidindo. Alguém aqui já tem um voto para dar? Eu tenho. Diga, Coutinho. Rodrigo Garro. Rodrigo Garro, para mim, é o jogador do mês. Dez participações em gols em cinco jogos. Preciso falar mais o quê? Claro que a gente analisa o jogo como um todo, não só os momentos de gol. E também por isso, pela influência que ele tem para o time do Corinthians. Para mim, é o jogador do mês. Todo mundo que está aí jogou muito, obviamente. Se não, não seria candidato ao craque do mês. Então, já temos um voto para Rodrigo Garro. O seu voto já está definido, Lino? Meu voto já está definido. Eu acho que o Corinthians merece ter materializado esse momento. Eu poderia pensar no Yuri Alberto. É que o Yuri Alberto engana a gente às vezes, né, cara? A gente ainda fica pensando no Yuri Alberto do Velho Testamento e o Yuri Alberto do Novo Testamento, né? Então, você tem dois Yuri Alberto na história e na cabeça da gente. Eu gosto que o Yuri Alberto não te encanta muito, assim, como atacante, né? É, eu também notei isso. O Lino me curte muito. Eu gosto dele, cara. Eu gosto dele, eu gosto dele. Acho ele... Acho ele uma boa pessoa, um cara legal. Não, acho ele tecnicamente bom. O jogador não é centroavante que recebe a bola no corpo. É aquele centroavante que recebe no espaço sempre. Ele sabe usar isso como poucos, assim. Mas acho que o Garro, ele simboliza melhor esse momento do Corinthians e o nível técnico dele, a regularidade dele, ele transforma o time. Em um dado momento, era você que falava, né? Que existe um Corinthians com o Garro e um Corinthians sem o Garro. Sim. E é verdade ainda. Quando você queria saber se tinha time misto ou não, time reserva ou não, era só ver se o Garro estava jogando. O time que tinha o Garro era o time titular. É, ele simboliza essa fase do Corinthians, cara. Acho que é ele, sim. Esse mesmo agora que está passando na imagem, eu acho assim, o Alejandro é um jogador que merece muito reconhecimento, né? A gente sabe que jogar na parte de baixo da tabela, muitos deram vitória como rebaixado já, né? E o Carpini também, a gente tem que falar o trabalho de recuperação que faz o Carpini. Sempre que eu não falo de vitória, eu toco no nome desse técnico. Eu acho que ele foi muito importante nessa recuperação, né? Conseguiu trazer alguns jogadores que ele convenceu na lábia ali, ligando, falando. Eu acho que o Alejandro, sendo muito importante, sendo o artilheiro, dividindo o artilheiro com o Yuri Alberto, 13 gols, uma equipe que está no meio de tabela. É um feito muito grande. Rapidinho, amor. O Alejandro era a terceira opção para ser centroavante do Bragantino no início do ano. O Bragantino está no rebaixamento hoje. É verdade. O Alejandro é um destaque do campeonato do Vitória que se livrou do rebaixamento. Menção honrosa, faço o Alejandro, mas não tem como não votar no Garro. Por tudo que joga, por carregar esse meio de canapô nas costas do Corinthians. Ele está fazendo todo mundo jogar. Essa fase do Yuri Alberto se passa também pelo abastecimento e pelas bolas que o Garro dá para o Yuri Alberto e coloca na frente do gol. Então, craque para mim, Garro. De forma unânime, então, esse painel que tem Scarpa, Estevam, Matheus Pereira, Thiago Silva, Alan Patrick, Bernabé, terá o Garro em novembro e a gente, na semana que vem, define o craque do mês de dezembro. Agora a gente elege o gol do mês de novembro. Botafogo não teve candidato a craque, mas tem candidato a gol. Luiz Henrique foi o gol dessa rodada 32 e concorre a gol do mês. A gente a batizou de jogada, pá, pum. Pá, pum. Que recurso, né? Na hora de finalizar. Os diferentes a gente vê aí. Lucas Barbosa, do Juventude, na vitória de 2x1 sobre o Bahia. Foi de propósito, ele quis chutar, ele quis cruzar, o que interessa é que foi bonito pra caramba. E ganhou o gol da rodada 33. O da rodada 34 foi o Memphis, na vitória sobre o Cruzeiro. O jogo foi disputado às 11 da manhã, o Memphis disse que nunca tinha jogado às 11 da manhã na vida dele. Borré, na rodada 35, Inter 4, Bragantino 1. E nesta mesma rodada, a gente selecionou o golaço do Matheus Pereira, porque ele tinha ficado fora da enquete. Esse jogo foi na quarta-feira, a gente havia deixado o jogo da quarta fora da enquete, mas, atento, se saísse um golaço, poderia ser candidato a gol do mês também e foi um golaço, né? Matheus Pereira no empate de 1x1 com o Grêmio, com a assistência do Gabriel Verão. Já tem o voto? Definido? Eu tenho aquele do Luiz Henrique, cara. O gol-papum? O gol-papum, criou um apartamento na minha cabeça, o golaço. Gol-papum. Gol-papum, pra mim também, porque não só pela finalização mostrar o recurso do grande jogador que ele é, qualquer um ele ia tentar driblar o goleiro, tentar dar um toquinho no canto, enfim, de forma diferente. Aquele recurso ali, eu sinceramente acho que poucos jogadores teriam, mas pela jogada em si, essa jogada é muito bonita do Botafogo, esse contra-ataque aí, um contra-ataque em massa do Botafogo, troca de passes rápida e terminando com essa finalização aí, pra mim esse é o gol do mês. Eu tô na dúvida. Eu tô na dúvida do Luiz Henrique e do Matheus Pereira, por ser a perna ruim, se é que o Matheus tem uma perna ruim, mas eu vou de Luiz Henrique, tô com vocês, meus amigos, unânime. O recurso que ele usou foi uma coisa incrível. E toda a jogada em si, eu tava nesse jogo até, eu até falei na transmissão que foi um gol de rachão, né, esse papão dele assim, e golaço Luiz Henrique. Luiz Henrique, duas eleições unânimes aqui, hein, duas eleições unânimes. E com essa unanimidade, a gente fecha a seleção de hoje. Obrigado, Ramon. Obrigado. Um grande abraço, meu velho. Até sexta-feira, irmão meu. Até sexta-feira.